Hoje vamos reagir a animação versus Minecraft, porém, totalmente dublada pelo canal GuiJu. Será que é mais legal a emoção de ver? Porque a gente já assistiu, eu e vocês, tudo do Alan Becker. Literalmente tudo. Porque a gente é muito fã, né, cara? Vocês sabem disso. Só que era sem dublagem. Era a gente reagindo. Vamos ver como é que... Deve ser diferente, mas vamos ver como é que fica com a dublagem especificamente do GuiJu. Deve ser muito mais diferente. A animação do hoje é Minecraft versus... Animação. Eu gosto da voz do GuiJu, mano. É legal. Mas o que foi isso? Tô com medo. Tô com medo. Mas que parada que é essa? Ele encontra o bloco do Criativo agora. E se eu pegar esse bloco diferente? Eita, funciona também. Que legal, agora eu posso construir minha casa. Nossa, que nostalgia ver isso, tá? 2016, isso daí, velho. Opa, agora só falta aqui os toques finais aqui. Ô, Verde, eu quero ver como é que é a voz do Verde. Deve ser legal também. Oi, oi. É tipo... Oi. Essa casa você que construiu? Sim, fui eu. Eu posso tentar? Mas é claro. Você apenas coloca o bloco e você quebra. Aqui, tenta. Legal. Nossa, isso, 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 isso. Já sei como fazer. Espera, velho. O que eu vou fazer agora? Roubou o bloco do garoto, velho. Tadinho. Vou pegar esse bloco. Vai lá, Cucudo. Pega isso. Não dá. Calma. Consegui. Minha mão. E esse aqui? Ah, esse tá difícil. Calma. Ele vai amolecendo, que da hora. Batei com a madeira. Eita, quatro madeiras. Eita, dois instig. Ah, calma. Tive uma ideia. Eu tenho uma madeira. Dá pra fazer uma coisa aqui. Uma picareta. Embaixo aqui em cima, pega a madeira. Picareta. Agora eu consigo quebrar. Vai. Uh, descobriu uma coisa legal. Ei, laranjinha. Corre aqui. Cara, eu gostei da voz do verde. Nossa, é verdade. Ele fez um catavento. Um catavento, velho. É tão grande quanto minha casa. Você constrói muito bem. Você tem o dom. Fala a verdade. Que não ficou super demais. Não ficou super dom. Coloca aqui. Olha o azul. Ei, que isso? Vamos ver a voz dele. Ai, que isso? Você é demais. Ai, meu dedão. Ai. Uhul. Hora de construir essa árvore gigante. Ou uma casa na árvore. Como eu gosto de dizer. A voz dele é meio fininha. Ai, Ju. Só o que eu tô fazendo. Só. Espera um pouquinho. Isso é mágica. Espera. Eu consigo fazer uma coisa e colocar cor. Mas o que tá acontecendo? Gostei, gostei. Meu Deus. Eu acho que eu já vi de tudo. Galera, vocês estão aí? E agora, arco-íris. E aí, galera. Tudo bem? E aí, vermelho. Vermelho. Você tem que tentar isso. Mas o que é que você... Que da hora, cara. Você tem que vir aqui e descobrir. Espera. O amarelo é a voz da Ju. Eu não sei do vermelho o que é. Eita. Vermelho. Tá tudo bem? Você não vai tentar? Eu quero. Eu quero esse bloco agora. Eita, velho. Vamos pegar ele. Corre. Vamos pegar ele. Esse bloco é meu. E nunca ninguém vai pegar ele. Ei, vermelho. Vermelho. Para com isso. Passa daqui. Eu vou te pegar. Ah, é verdade. Vermelho fica louco, velho. TNT. Corre. Ai. Caraca, meteu o pé, velho. Eles são bons. Gente, alguém me ajuda. Você vai pagar por isso, vermelho. A gente vai te pegar. Ei, ei. Me ajuda. Me ajuda. Ai, meu Deus. Você tá bem? Me ajuda a tirar essa pedra do caminho. Não vale. Ei, vou usar minha picareta para isso. Eu uso ela para quebrar tudo. Pega ela, vai. Certo. Vamos lá, então. Nossa. Aqui, pega ela. Vai pegar ferro, vai. Tá bom. Pode deixar comigo. Qual voz você mais gostar? Cara, eu curti muito a do vermelho, tá? A do vermelho é da amarelo. Eu vou te ajudar. Obrigada. Aqui, pega essa picareta de ferro e vai ajudar o azul. Do lado fica outra coisa. Fica muito mais legal, cara. A de madeira inútil. Eu achei que você podia quebrar qualquer coisa. A lá de ferro quebra. Olha que fácil. Uhum. Hã? Opa, vou pegar a picareta. O vermelho, o laranja é tipo o especialista, velho. Pega essa armadura. Ok. E por armadura, eu tô falando armadura inteira de diamante só pra você. Com tudo que é de melhor pra você. Uau, ficou irado. Boa. Agora eu quero que você vá buscar recursos. Sim, senhor. Laranja. Pega todos esses diamantes e faz armadura pra todo mundo, tá? Ai, meu Deus, quanto diamante. Mas tudo bem. Vamos lá. Ok. Fazer pra todo mundo muito rápido. Vai. Uma aqui, outra aqui, outra ali, outra ali. Foi mais um. E... Uhul. Deu. Ele é tipo o chefe de construção da laranja. Ok. 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 Com muita calma, vamos fazer mais coisinhas pra todo mundo aqui, beleza? Um arquinho. Vamos fazer um monte de flecha agora pra todo mundo ficar armado, beleza? Caraca, velho. Oh, que da hora. Obrigado, verdinho. Eu tô super pronto. Eu não lembro se o laranja, ele se equipa também. Ah, ele se equipa assim. Vamos pra mim se vocês estão preparados. Gangue do diamante. Sim. Isso aí. Certo. Pelo que eu lembro, ele foi até a pasta de armazenamento. Sim. Certo. Eu vou na frente. Então, fui. Ok, gente. Vamos tomar cuidado pra não mexer no que a gente não quer. Os quatro contra o vermelho. Calma, tá? Ah, parece que é só isso que tem aqui na pasta. Vocês vêm algo a mais? Eu também não. E agora? Ai, que droga. A gente tá preso, gente. Alô, subiu. Ai, meu Deus. Atrás de você, azulzinho. Toma, subisão. Quem? Quem que é o próximo? Vai subir. Gente, a gente não tem escolha. Vamos atacar. Vamos. Agora começa a treta, fight. É, babão, mexe. Vamos subir, vamos subir. Peguei ele. Nossa senhora. O azul é bom de flash, hein? E cadê o vermelho que ele sumiu, cara? Eles foram pra essa pasta. Eles não foram. Vamos lá. Eu queria ver o amarelo falando, mas... A voz do amarelo é boa. É a Ju, eu acho. Cara, mas resumindo a história, o bloco de gama fez o vermelho ficar meio louco da cabeça. Vocês viram o que ele queria? É meu, eu quero, eu quero. É isso aí. E agora eles vão tentar parar ele. Vamos nessa, então. Ai, 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 ai. Tá doendo. Ai, para, para. Ai, ai, ai. Olha o esqueleto. Toma isso, otários. Fogo. Vocês nunca vão nos derrotar. Olha o vermelho, ele tá ali. Não pode esperar tanto. Vamos construir, construir um escudo. Qualquer tipo. Isso. Boa, azul. Ei, eu tenho uma ideia. Qual ideia? Se liguem nesse dispenser de flecha. Oh, inteligente, filho. Nossa, ótima ideia. Vamos tirar a flecha do nosso corpo e colocar ali, bora. Atacar. Toma do seu próprio veneno, seus esqueletos malditos. Continuem carregando. TNT, pode ajudar com aqueles ali em cima. É, rapaziada. É, eu trabalho em conjunto. Ih, o Creeper vai lascar tudo o negócio deles. Quer ver? Vai, 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 vai. Tá quase lá, gente. Falta pouco. Gente. Mas o que é isso? Nossa. Essa não. Quebrou todo o sistema deles, olha lá. Ah, mas as flechas foram jogadas, pelo menos. Caraca, velho. Que raiva de Creeper. Até não anima ação do Spider-Craft. Tá todo mundo vivo. Tá todo mundo bem? Certo. Vou pegar tudo isso aqui pra gente ficar equipado. Ai, tem mais um. Boa, velho. Nossa, abriu o negócio. Pessoal. Mas temos um buraco. Vamos lá. Ali é o Nether, né? Fiquem atrás de mim. Eu vou tentar explodir de novo. Ah, é. Eles encontram o Nether, ó. O que a gente faz agora? O que a gente faz de melhor? Vamos seguir reto, vai. O Laron já é tipo o chefe deles, né? O chefe não. Tipo, o líder mais velho, sabe? É como se fosse o irmão mais velho que cuida dos outros. Será que eles são irmãos? A gente conseguiu. Você não tive essa dúvida? Tá explicado porque tá aparecendo bastante spawn, né? Os mobis spawnam. Tem que quebrar esse negócio aí. Olha lá. Ou tanto, velho. Ai, não. Atrás de você. Atrás de você. Toma. É. Pessoal, pessoal. Vamos reagrupar. Reagrupa aqui. Vamos comer a maçã que ela recupera a nossa vida. Tá bom? Quero ver todo mundo comendo. Come aí, come aí, come aí. Beleza. Aê. Recupera a vida de todo mundo. Certo, pessoal. Agora vamos continuar a nossa missão. Todo mundo junto. E cadê o vermelho? Que sumiu, galera? Ah lá. Falando nele, olha lá. Caraca. Ele tá louco mesmo, velho. Pessoal, vocês fiquem aí que eu vou atrás dele. Certo, vermelho. Vamos com calma. Você pode devolver o bloco, por favor? A gente não quer machucar ninguém, tá bom? O que você acha de devolver o bloco numa pasta? Ai, tá ficando bolado. Não. Eu cansei. Essa sua barboseira luta como um homem. Vai, robão. Pessoal. Nossa. Deixa meus amigos em paz. Eu vou ter que cuidar disso. O verde é rapidão, hein? Boa, verdão. Pega ele. Complicado que ele tá na criativa, né, cara? Prontinho, pessoal. Agora com muita calma, eu vou pegar esse... Opa. Nossa. Opa, calma. Nossa. Sai de perto de mim. Olha lá. Herobrine. Sai de perto. É hora de morrer. É hora de morrer. Hora de morrer. Caraca, é o Herobrine falando, velho. Deixa comigo que eu vou acabar com isso. Nossa, a fresta tá com proteção, cara. Não dá, não. Diga adeus. Quer provar um pouquinho de TNT? Filho da mãe. Vamos, pessoal. Vamos, pessoal. É nossa hora. Vamos atacar. Vamos atacar. É mais forte que pedra. Não. Nossa. A vida deles abaixando. Nossa, pera que eu não lembrava o que isso acontecia, cara. Amigos, não. É isso. Agora é hora de minerar. Vai, faz algo, velho. Quebra. Espera. Funcionou. Certo. Ai. Não, 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 não. Nossa, eles ficaram com a vida baixinha, né? Olha lá. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Olha lá. Ai. Ai. Ficou engraçado essa parte. Ai. Isso aí é o início do início. Ele lembrando das coisas que aconteceu. Cara, isso aí é o início do início, do início mesmo. Dá até uma nostalgia do caramba ver isso. Caraca. A parte que eles estavam brincando com o arco-íris. Ah lá, ele vai lembrar que foi o bloco. Meu coração. Vamos sair, vamos sair. Corre, corre, corre. É, a armadura já era, tá? Tem nada, filho. Tem que usar a cabeça. Nossa, todos eles com pouquíssimo coração. A gente vai lá. Um de vida, meu coração. Não, todos tá com o meu coração. Caraca, é verdade. Gente. Ele tá quebrando tudo. A gente não tem tempo. Bem, vamos encarar ele, então. Tadinho. Isso nem força tem, cara. Nossas armas estão quebradas. Minha espada de diamante. Ele tá se aproximando. Ai, gente. A gente não tem espada. Mas vamos usar o que a gente tem. Vai ter que ser isso. Vamos pegar essas coisinhas que a gente sobrou. E vamos tentar lutar contra ele da melhor jeito possível. Gente, vamos. Tô dentro, vamos. Eu também tô. Tá falando pra vocês? O laranja é tipo... Ele é tipo... Agora que eu já tô pronto. Vamos nessa. Mais velho, né? Olha, eles estão escondidos. Isso aí, velho. Acaba com esse cara aí. Cadê vocês? Vocês não vão conseguir escapar por muito tempo da morte. Vai agora, verde. Agora. Ai, meu Deus. Por que é você? Mais... Mais o quê? Agora é minha vez. Por que ele não grafitou antes? Vai cair. Destrói ele, azul. Agora é minha vez. Boa. Alguém pegou o bloco, velho. Pegou. Sai de cima do meu amigo. Alguém ajuda ele. Maranja. Já decora o bloco. Eu lido com esse vermelho. Não. Eu vou matar vocês. Não. Boa. Deixa comigo. Eu vou conseguir. Confia em mim. Eu vou ter isso na minha vida. Vai. Boa, velho. Aí sim, mano. Caraca, o que era uma brincadeira do nada, terminou em catástrofe, velho. Não. 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 Era o Brian dentro dele, ó. Impossível. Impossível. Eu tô morto. Mas... Mas o que aconteceu aqui? Era o Brian dentro dele, caraca. Meu Deus. O que aconteceu com você? Nossa, eu perco nem lembrava de nada disso. Você tava fazendo isso com a gente? O que que deu? Me perdoem, gente. Eu não sabia. Por favor. Não. Não. Não me machuquem. Não me machuquem. Não me machuquem. Não me machucar, não. Vai abraçar, quer ver? Bem-vindo de volta, companheiro. Ah, velho. Estou com saudade. Oh, abraço de urso. Vamos dar essa aí. Vamos lá. Vamos passear um pouquinho. Vamos comer uma pizza lá em casa. O que que vocês acham? Eita. Mas... Mas... O que é isso daqui? Oh, lol. Muito mais da hora dublada, véi.